Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Pois é, hoje estou diferente, estou parecendo até narrador de futebol Estou parecendo até Galvão Bueno com esse fone aqui, só o fone né, porque Galvão Bueno Mas enfim rapaziada, hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês que Chicão dos Teclados Foi um programa e acabou falando sobre o ritmo que Elias Munkibel está estourado E acabou esclarecendo aquela polêmica anteriormente Mas antes de eu ir ao assunto, eu gostaria de pedir para você que está chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificação E deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Pois é, você que acompanha o canal Emerson Islay sabe que recentemente eu trouxe um vídeo falando sobre Chicão dos Teclados e Elias Munkibel Onde Chicão usou suas redes sociais, mas precisamente seu canal aqui no Youtube Para falar sobre o ritmo que Elias Munkibel está cantando e estourou em todo o Brasil Onde segundo as palavras de Chicão dos Teclados Ele falou que esse ritmo que Elias Munkibel está cantando foi um ritmo que ele copiou dele Que esse ritmo ele já canta desde 2004 O assunto repercutiu nas redes sociais Várias pessoas deram sua opinião Várias pessoas aí falaram inúmeras coisas E Chicão recentemente foi lá no canal do nosso parceiro cantor Flávio Almeida E acabou esclarecendo essa polêmica Onde segundo o Chicão dos Teclados Onde eu vou deixar esse vídeo dele falando posteriormente Ele acabou falando que sim, esse ritmo que Elias Munkibel canta É um ritmo que ele criou lá no ano de 2004 E que ele tem todas as provas que esse ritmo foi ele que criou de certeza Ele acabou falando mais algumas coisas Mas eu não quero muito entrar nesse assunto Antes mesmo de vocês assistirem o vídeo Depois que vocês assistirem nós vamos debater mais o assunto Mas enfim, assistam o vídeo até o final Antes mesmo de deixar o comentário Porque tem várias pessoas que assistem 30 segundos E já saem falando várias coisas aí Sem nem entender o assunto Mas vamos ver esse vídeo aí de Chicão dos Teclados E outra coisa Essa questão da Seresta A Seresta é o seguinte A Seresta é uma festa Agora o ritmo original é bolero Bolero Então o bolero vem dando variações Variou para a rocha Porque o bolero Você sabe, o bolerozão Foram acrescentando uma coisa E passou uma rocha Tem uma rocha Tem aquele ritmo do saudoso Paulinho Paixão Que era coladinho também É uma variação Essa variação que eu fiz Do bolero Da Seresta Ela é diferenciada Porque ninguém usava ela O que que muda? Ninguém usava ela O que que eu fiz? Quando eu tocava com as caixinhas amplificadas Ou então eu chegava no som Muitas vezes você chega no som Tipo uma radiola Que é acostumada a tocar só reggae Ela não lhe dá uma equalização Para você botar um teclado Entendeu? E ficar um som bacana Então o que que eu pensei? Eu já tinha trabalhado com várias bandas Com vários cantores O que que é essencial de uma banda? O pedal O chimbal Um contrabaixo Uma guitarra Harmonia nem sempre Harmonia nem sempre E uma caixa para lhe dar uma marcação Aí eu fiz A primeira eu criei Essa batida aqui Ó Porque essa caixa aqui Ah Acho que é um ritmo que existia Com essa caixa nesse lugar não Com essa caixa B aqui ó Tá Tá Não Ela é um tempo Se você for ver Ela é um tempinho Com o passo depois Isso Essa caixa aqui Ela é do pop brega Essa caixa aqui Você trouxe pra dentro Da 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 Do 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 Entendeu Criou um estilo É Ela aqui ó Se tu vê Os outros ritmos Numa rocha Até na própria Que eles chamam de Celeste Polero Ela é um tempinho Um compasso depois Com essa marcação aqui Entendeu Essa Essa é a marca Do chicão Pode caçar E essa outra aqui também Ó Essa Essa variação aqui Essa daqui também É outra É isso Pra deixar bem explicado Porque Porque o pessoal Tava falando Da questão Ah não O chicão É Falou que ele inventou Isso Não Ele tá explicando Exatamente A forma Como ele Criou Isso aí Vem dele Né Então É uma pegada O estilo Dele Esse pedal Já existia Então tudo é isso Agora com essa caixa Nesse lugar Não Entendeu E uma marcação Simples De contrabaixo Não é um contrabaixo Só é Só é duas Dos desenhos Entendeu A guitarra também Uma coisa assim Que não é pra bagunçar Quando você chega no som De qualidade O que você botar vai aparecer Sim Mas você chega no som Que ele pinta de qualidade Vai misturar Vai virar Então eu fiz isso Pensando E muita gente dizia Chicão Porque tu não muda pra tocar Uma rocha Programa o ritmo de fulano Vou citar aqui Programa o ritmo do Silvano Salles Sim Programa o ritmo do Zezo Eu digo Não Eu tenho esse meu ritmo Você já tem Seu ritmo Já trabalha o seu ritmo Eu tenho muito tempo Inclusive Esse ritmo que estourou Vou falar aqui Porque tem provas O que me deu mais Força pra me falar isso Foi o depoimento De um produtor musical Produtor Eu vi O André Teclas Que é um dos produtores De Barão da Pisadinha Barão da Pisadinha Forró Boys Muitas outras bandas E que entende muito Que entende Antes de me conhecer Pessoalmente De eu falar com ele Ele deu uma entrevista E falou A pessoa comentou Esse ritmo misturou Esse ritmo aqui Que fulano trouxe Eu não sou de falar Não de ninguém Entendeu Esse fulano Que está estourado no Brasil Fulano que está Trouxe esse ritmo E ele já te acompanhava Ele disse Não Esse ritmo aqui Eu já acompanho o Chico Há muitos anos E ele trabalha Com esse ritmo aqui Ele não sabia Nem que eu era de certeza Do Maranhão Mas eu acho que ele é Lá do Maranhão O Chico dos Teclados Isso Depois dessa entrevista Que eu vi no Youtube E as gravações Estão aí Para comprovar Estão aí Depois dessa gravação Que eu vi Eu já entrei em contato Com ele Hoje em dia A gente abate o papo Esse cara é um acompanhador Trabalho há muito tempo E você tem as gravações Né Chico Eu tenho Desde quando Desde quando você Gravações Desde quando você Começou a fazer Esse ritmo Isso 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 Ninguém tira Isso O pessoal Acho que é polêmico E tal O pessoal vai lá No meu privado Lá falar alguma coisa Gente Eu só tenho orgulho Eu não estou reclamando Nada Só estou dizendo Foi eu que criei E eu tenho prova Que no teclado Lá do cara Estava escrito Chicão dos teclados Eu tenho provas Alguém lá da cidade dele Que é amigo meu Eu disse Chicão Eu vi Foi no teclado dele Ritmo Chicão dos teclados Há uns 4 anos atrás Estava lá o ritmo escrito A polêmica Não é gerada Mas isso é normal De todo Artista De todos Que chegam A mídia Tem uma polêmica Isso é comum E aceitável Eu não estou querendo Sucesso de ninguém Que o pessoal chegue Está com inveja Não, não é isso Apenas estou divulgando Que é um ritmo Que eu criei Que está estourado no Brasil Para mim é um orgulho Só isso Eu quero que o rapaz Aproveite o tanto que der Que ganhe um dinheiro Que ganhar E saiba aproveitar Mas que tem a justiça Do reconhecimento Não Mas se falar Entendeu Eu apenas estou divulgando O ritmo foi eu que criei Está estourado no Brasil Já explicou Como foi que você criou É, porque Entendeu E outras pessoas de fora Produtores musicais Já sabem disso Para mim Isso já é um orgulho Muito grande Entendeu Se eu tiver a oportunidade De falar em Rede nacional Eu vou falar E tenho todas as provas O ritmo foi eu que criei Pois é rapaziada Lembrando a todos vocês Que esse vídeo está disponível Lá no canal do meu parceiro O cantor Flávio Almeida Eu vou deixar o link Do canal dele Aqui na descrição Como eu falei anteriormente Lá a entrevista completa E lá ele falou Várias coisas Que vocês vão gostar Bastante Pois é Como vocês viram aí Chicão falando Que ele sim Criou esse ritmo Ele acabou até falando Também do nosso canal Que foi André Que fez uma entrevista Que acabou falando Sobre esse ritmo Que tinha sido o Chicão mesmo Que tinha criado E aí rapaziada Se você não assistiu Essa entrevista Que eu fiz com o André Eu vou deixar o link Aqui em cima no card Em algum lugar Para vocês ir lá E conferir Porque essa entrevista É super interessante E André falou inúmeras coisas Também Sobre Elias Monquebel E está estourado Enfim E aí Chicão acabou falando Que sim O ritmo que ele criou É um ritmo que Elias Monquebel Está cantando Porém o gênero Seressa Já é um gênero que existe aí Há muito tempo Eu vou citar um exemplo aqui Eu não sei se é o caso De Elias Monquebel Mas eu vou citar um exemplo Um exemplo muito simples Por exemplo A banda Os Barões da Pisadinha Ela toca Pisadinha ou Piseiro Como algumas pessoas conhecem Daí vem um cantor Um cantor de lá para cá E canta aquele mesmo ritmo Dos Barões da Pisadinha Mesma virada Mesmo toque Enfim E aí os Barões da Pisadinha Vai lá Faz um vídeo Ah não Os caras estão me copiando E etc É esse caso aí Que encaixa a gente Ele fala assim Eu não criei a Seressa Porque a Seresta É Bolero Seresta é o nome lá Da dança E Seresta É o nome da dança E Bolero É o gênero Então ele fala o que? Que o gênero já existe Ele só criou aquele ritmo Colocando a caixa Mas de um jeito ali e tal Então foi isso que ele tentou Explicar Só que eu acho que o pegou mal Foi quando ele Citou a palavra Elias Monquebel Me copiou Quando você cita essa palavra Me copiou Às vezes soa muito mal Mas acredito Quando ele falou Elias Monquebel Me copiou Não foi aquela palavra Para soar tipo polêmica Só que ficou parecendo Que ficou por aquele Tipo que ele estava Meio bugado Com o Elias Monquebel Mas ele acabou esclarecendo Como vocês viram Falando que está muito feliz Com o sucesso Mas ele não quis citar Em momento algum O nome de Elias Monquebel Então não sei o porquê Mas se você tem a sua opinião Deixe aqui nos comentários Por isso o seu comentário Ele é muito importante Bom gente Muito obrigado Por você nos assistir até aqui Eu espero vocês No próximo Tamo junto